Música Vivemos um momento chave para entender esta situação que eu te diria ser única no mundo não há outro lugar do mundo civilizado, dito civilizado e dito democrático em que acontece algo similar nem mesmo vagamente porque nos países civilizados e democráticos a mídia exprime as mais diversas posturas representa todos os segmentos de uma sociedade aqui a nossa mídia representa apenas e tão somente a casa grande só a casa grande e portanto ela está alinhada de um lado só contra quem, na opinião dela representa um entrave a manutenção do status quo esse é um fenômeno único da civilização contemporânea em países ditos democráticos e como a gente combate isso? bem quando eu era mais moço eu achava sangue na calçada no fundo, no fundo, no fundo continua achando sem sangue na calçada esse problema não será resolvido tão facilmente estamos assistindo hoje a um embate que chegou ao limite quer dizer, essa tentativa golpista de emplacar um impeachment que não tem o menor sentido à luz da civilização e da democracia diria até simplesmente da razão a razão foi abandonada o Brasil hoje é um país que perdeu o censo a razão foi abandonada 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 a razão foi abandonada